Fala pessoal do Canaltech, olha só se não somos nós a dupla dinâmica aqui hoje com um trio dinâmico de produtos que vieram aí para facilitar a sua vida para você que trabalha muito com tarefas de escritório temos aqui novos produtos da Multilaser que vamos conferir hoje quais são as novidades de cada um e o que você pode esperar deles Eu diria que tem sabores diversos para todos os gostos daqui porque o que acontece é que cada um tem uma proposta diferente então para você que está vendo este mouse vertical este mouse tradicional e este combo de mouse teclado vai falar, hum, para que serve cada um e para quem é cada um e é justamente isso que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui que é para entender qual que é a vantagem de ergonomia e praticidade de cada um desses itens na hora de você escolher o que melhor atende a sua necessidade para você usar no seu computador E as informações de qualidade vem logo depois da vinheta vocês viram que esses três itens aqui, quatro com o combo, tem tamanhos diferentes, propostas diferentes e esse vídeo aqui ele é patrocinado pela Multilaser que mandou esses kits aqui para que a gente veja as diferenças mostre para vocês e entenda qual que é mais adequado para cada tipo de usuário porque encontrar os três em qualquer lugar e falar ah, qual que eu compro? Pão No céu tem pão E morreu Não é assim que você escolhe porque depois você tem uma coisa boa mas que não atende o que você queria fazer Então é por isso que a gente vai abrir este tudo aqui que a gente já deu uma olhada e a gente pegou novinho para poder abrir para vocês Vamos então para este Adriano que, se vocês repararam bem é um produto bem diferente e inusitado porque isso aqui é um mouse vertical e o que seria um mouse vertical? Esse aqui é um mouse que tem a ver com aquela pintura clássica que eu adoro, que tem o relógio derretido Boa Quem que fez aquilo lá? Vocês lembram qual que é o... Salvador Dali Salvador Dali Salvador Dali, muito bom porque aqui no Canaltech nossa equipe é cultura Muito obrigado, senhor Anderson Para mim, esse mouse, a primeira vez que eu vi ele era algo muito chamativo de design só que, quando a gente testou aqui realmente entra o lance de proposta quando eu peguei esse mouse para testar e depois esse eu pensei que ia ser exatamente a mesma coisa mas esse aqui mais charmoso porque ele é muito bonito mas não até o jeito de você controlar o computador é diferente sim então, vamos lá Vamos entender o porquê do mouse vertical que não é só uma questão de design e é legal que ele tem a portinha a gente pode já abrir para ter o spoiler e depois a gente pode fechar e fazer o unboxing assim, olha só, que maravilha Bom, aqui tem uma série de informações que a gente vai passar ao longo do vídeo aí para vocês Muito que bem, então temos aqui o nosso mouse vertical e como vocês podem ver é design e também é a pegada aqui Por que dessa pegada? Você que trabalha muito com escritório sabe que e estou falando muito estou falando uma jornada aí de 6, 8 horas por dia que a gente esquece que é isso que a gente mais faz no computador a gente sempre foca muito em gamer, gamer, gamer mas na real isso inclusive para a gente a gente passa a maior parte do dia trabalhando no computador a gente joga no fim do dia quando dá e quando você passou aquelas 6 horas ali que foi focado no trabalho as outras foi você levando papel saindo, indo de um lugar para o outro mas sentado no total do dia foram muitas e muitas horas e isso aqui tem um cara aqui do canal que ele trabalha com uma parte bem burocrática que é o Sr. Rime que é esse cara aqui que vocês já viram no canal esse cara deu a dica de que incomoda dependendo da pessoa do perfil, do uso, da mesa e tudo mais você ficar com o mouse na posição normal e ele sentia dor no pulso, no braço e tal e ele sugeriu usar um mouse vertical e daí quando eu vi eu falei hum, será que isso faz diferença? e na hora que eu peguei ele para usar eu não consegui controlar direito o computador porque realmente é outro jeito você movimenta de outra forma parece igual mas não é e para muita gente faz toda a diferença é uma questão de ergonomia né Adriano e na verdade é importante você pensar nisso porque muitas vezes de ficar usando a mesma posição você pode realmente ter alguma lesão aí né uma LER lesão por esforço repetitivo LER e DORT olha a cultura aí, tá entendendo? a gente quis dizer LER e DORT e uma coisa muito interessante é que a gente também está tratando de um mouse wireless porque esse tipo de proposta já existia aí no mercado algum tempo porém com fio acaba sendo um incômodo porque você tem um outro item aqui dificultando a usabilidade do seu mouse agora o mouse sem fio ele tem essa liberdade isso é uma coisa que alguém perguntaria pera eu já vi mouse vertical é uma ideia boa vocês estão propondo mais um mouse vertical para usar que é uma ótima opção mas o que tem de diferente a graça é o que o Jordan falou primeiro que esse mouse aqui das opções ele é uma transição que você vai ter para o mouse sem fio e que você vai ter mil a mil e seiscentos dpi está marcado aqui a posição obviamente que é o que vocês querem dele ser verticalzinho e além de tudo pilhas além de tudo pilhas e nós sabemos vocês aí sim os fãs de pilhas a gente sabe a gente conhece vocês tem gente que realmente briga com a gente que fala a gente quer opção de recarregável ou a gente quer opção de pilha porque tem galera que prefere a pilha recarregável daí coloca aqui troca na hora e tem a galera que prefere pôr para carregar para não ter a pilha eu sou desorganizado gosto de pilha mas eu perco elas mas eu já perdi um mouse e um teclado uma vez então eu não sou ninguém para dar opinião hoje então é uma pessoa muito confiável exatamente além da gente ter a questão da pilha a gente tem também então o receptor aqui sem fio que estava encaixado no mouse você tirou de onde? sim exatamente estava aqui embaixo então a gente tem o compartimento aqui embaixo então você não vai perder o seu receptor porque ele vem aqui dentro cara eu gostei cara eu já perdi uma pecinha parecida com essa ter onde guardar faz diferença sim viu? sim então como a gente está pensando em trabalho quem trabalha leva o notebook às vezes de um lado para o outro então para você transportar na mochila um item pequenininho isso aqui é complicado então e eu já vi produtos que não tem esse tipo de compartimento aí você tem que levar o adaptador separado então é uma ideia muito legal que facilita bastante e aí você coloca a tampinha é claro que você vai tirar o receptor para colocar no seu computador e depois coloca a tampinha para deixar a pilha guardada aí temos aqui então o botão de liga e desliga e aí após estar ligado então você vai poder controlar o seu computador e temos o que? uma configuração de botões também bem interessante aqui temos deixa eu desligar só para ele não ficar movimentando o nosso PC temos esquerda e direita o mouse normal está derretido para o lado isso então aqui o mouse exatamente como seria e aqueles botões laterais do mouse estão literalmente na lateral como se fosse embaixo do mouse temos então ainda mais dois botões de função aqui temos mais aqui um botão em cima também então são um, dois, três, quatro, cinco seis botões e mais a rodinha então eu acho que é uma diversidade interessante aí para você que utiliza aplicativos que tem mais atalhos navegador sei lá, Word você pode colocar aí uma série de softwares do seu dia a dia e pode facilitar então a rotina com isso aí top bom então a primeira opção mouse vertical ok vamos ver a outra opção que temos mais duas opções ainda opa e chegou opção número dois temos aqui que tem um stand aqui muito bonitinho tem um standzinho mesmo sim então olha aí para ficar bonito nas nossas imagens que é um mouse também sem fio e agora então uma opção recarregável então de pilha esse aqui é claro é o formato mais tradicional que você já está habituado e ele tem então uma bateria de lítio integrada e portanto também tem é claro uma porta USB para você fazer a recarga da bateria vamos abrir e ver o design do produto olha ele tem velocidade de 800 dpi 1.200 1.600 2.000 ou 2.400 dpi não dá um spoiler ainda é na outra parte que eu falo olha então esse também é um mouse focado aí na parte de produtividade para você que trabalha no escritório ou trabalha em casa tanto faz home office também é escritório né e é um mouse então que ele tem uma pegada mais robusta ele também tem a parte de ergonomia dá para ver o formato dele que sim a proposta é ele sendo um mouse tradicional mas ele tem o formato da pegada dá para ver pela minha patita aqui encaixadinha para quem prefere para repousar o polegar né eu estou acostumado com o mouse assim eu vi que você gostou bastante do vertical o rime usam assim só que eu sou mais chegado nessa proposta essa é a graça de você ter modelos diferentes você escolhe o que funciona melhor o que você quer e justamente esse daqui tem também o lance da bateria e não da pilha e veio o cabo junto inclusive para ele carregar né e veio o cabo junto para carregar entendi aqui embaixo está o transeptor isso daqui é importante tem que ter onde guardar e os dois tem onde guardar o transeptor ok tem o botãozinho de on off aqui embaixo aqui na frente tem o porte para ele carregar e cá está o mouse sem fio cara quantos botões temos nesse também temos um, dois também temos os botões laterais três, quatro cinco rodinhas seis com esse botão esse botão de cima geralmente é para o DPI né esse botão DPI sim que aliás é um DPI que vai até dois mil e quatrocentos DPI né que é o spoiler que eu dei aquela hora que você vai trocando os modos de DPI para ele ficar mais rápido é uma informação que vocês não sabiam que é o DPI até dois mil e quatrocentos e para quem não sabe o que é o DPI é para você regular então a digamos a sensibilidade a velocidade de rastreio do mouse e aí a sua setinha vai ficar muito mais rápida porque e vai ficar muito mais precisa quanto maior o DPI melhor a precisão do mouse aí você não tem que ficar lá no seu sistema operacional mudando a velocidade da setinha se você gosta da setinha mais rápida colocando o DPI mais alto você consegue então aumentar essa velocidade da setinha você está sugerindo para o usuário deixar a sensibilidade do mouse lá no Windows e trocar o DPI por aqui não estou sugerindo nada só estou comentando que há possibilidade só uma possibilidade exato aliás um item interessante uma informação interessante para vocês é o seguinte compatibilidade mouses compatíveis com Windows Mac e também com Windows eu falei Windows era para ser Linux era para ser Linux Mac e Linux agora está certíssimo entendi ou então se você colocar um adaptadorzinho USB no Android também você pode colocar aquele USBzinho de tablet que seria USB OTG que ninguém mais lembra o nome mas a gente nunca esqueceu e você controla um tablet Android até um celular Android mas enfim ou não acha que você vá fazer isso mas a gente faz então pode ser que você faça então acontece legal então agora temos duas opções 1600 DPI 2400 DPI pegada ergonômica pegada mais tradicional o que eu vejo aqui é a velocidade de trabalho para as pessoas aqui você não tem a curva de aprendizado você fala poxa eu quero trocar de mouse até porque mouse vai passando tempo você fala preciso de trocar de mouse normal daí você quer um mouse só para substituir você tem o mouse com bateria interna recarregável tudo certinho opa peguei já está funcionando está rolando produtividade aqui eu vejo um trabalho menos intensivo de mouse porque você pode digitar muito mais escrever muito mais e o mouse ele é só parte dos controles aqui você vai ter mais a ergonomia aqui mais a velocidade pode ser que você seja mais rápido utilizando o mouse ergonômico do que o tradicional esse aqui eu sinto que para mim para o meu perfil é muito mais voltado para o controle ajuste voltei a fazer o que eu estava fazendo voltei a ler voltei a pesquisar já esse aqui não estou editando alguma coisa passa a imagem para cá diminui a camada aqui troca a cor disso daqui para cá é muito mais intensivo então eu vejo dois perfis de uso diferentes aqui sim e repetindo então temos com pilha e com bateria de lítio integrado aliás esse é um fator que eu quero enaltecer que é muito legal porque eu particularmente estava procurando muito mouse com bateria integrada o que é uma coisa muito difícil de encontrar então existem opções aqui no Brasil de mouse com bateria integrada e se eu te disser que existem mais mais opções portanto temos aqui então o kit do mouse e teclado multilaser posso ir pegando aqui para ir tirando bora bora para a gente não derrubar esse para você este aqui é para mim e eu vou pegar os outros itens aqui cara esse cheiro de eletrônico novo pode passar quantos anos for eu sempre vou gostar velho cheiro de eletrônico novo é bacana top cá está então o nosso teclado e ele é bem fininho é bem compacto isso é bom eu não tinha visto isso com ele na embalagem ele é bem compacto sim ah e ele também fica mais alto como naturalmente há de se esperar muito bom legal que legal que a gente está acostumado a trabalhar com notebook porque a gente fica andando para lá e para cá daí quando eu vejo um teclado no tamanho de gente eu falo puxa vida né dá para digitar sem ficar assim né estou acostumado digitando todos os códigos só nos computadores e falando em digitando todos os códigos só novamente lembrando que se você ficar interessado por algum desses produtos aqui você pode aproveitar depois os links na descrição aqui para levar o seu produto para casa olha só que interessante a grande questão é depois que você escolher qual que faz mais sentido para você afinal são três propostas diferentes a primeira proposta era para quem está ali trabalhando e tem o uso de conforto do mouse eu vejo muito mais o desgaste da pessoa está digitando demais muito intensivo e querer o mouse justamente para completar a ergonomia no outro a pessoa mais hardcore de mouse aqui seria o equilíbrio entre os dois mundos então a pessoa quer um teclado e um mouse tradicionais só que ela faz questão de sem fio porque faz olha na mesa como fica bonito temos aqui um fio temos mas é só para recarregar isso aqui funciona assim olha como fica bonito na mesa sem o caos de ter um monte de cabo e os dois eles estão no mesmo dongle não estão exatamente temos aqui o dongle USB que você pode novamente obviamente colocar aqui na nossa portinha tu pode esconder no mouse portátil coloca aqui leva aí para passear eu não sei vocês mas eu vivo passeando com o mouse eu coloco o dongle ali e saio passear não eu tenho costume também de andar com o mouse realmente e o teclado sendo mais fino se precisar dá para levar ele também claro exatamente e vamos lá vamos ver o que primeiro informação sobre o mouse o mouse temos uma pegada já diferente enquanto a gente tinha aquele mais vertical e o outro com uma pegada mais de palma temos esse aqui com uma pegada mais de garra aliás aí existem informações diferentes sobre o mouse com certeza porque você dificilmente vai conseguir repousar o seu dedo assim e clicar então você vai ter que deixar o dedo mais assim aí conforme a gente falou você vai ter que ver qual que é o mais interessante para o seu uso se você já está acostumado a utilizar um mouse mais plano a gente pode ver que a curva dele aqui é muito mais é simples leve a pessoa olha para a mão dela agora põe a mão no mouse e vê como você usa você vai descobrir na hora se a sua mão prefere isso ou se a sua mão prefere isso ou se a sua mão prefere isso das três opções eu acredito que em questão de funcionalidade a gente tem a mesma coisa olha só botões laterais dois três e quatro cinco com a rodinha do mouse que você pode clicar tem a rodinha que funciona normalmente e mais o botão de DPI então é um total de seis botões e com o donglezinho que vai sincronizar os dois produtos no seu computador só uma coisa gente estou lendo aqui atrás na caixa confiamos tanto em nosso produto que damos garantia de três anos três anos essa frase aqui é o que eu acabei de ler apesar que é na frente também em letras garrafais caso você tenha dúvida três anos é bastante coisa e esse teclado isso aqui está escrito aqui atrás eu esqueci de falar ele é a BNT2 exato cara isso me faz uma falta é realmente necessário cedilha eu amo cedilha eu sinto falta de cedilha em teclado várias vezes eu falo mas já esqueceu como se escreve em português cedilha é importante temos muito cedilha no Brasil e além do cedilha a gente tem também então os assentos nas posições tradicionais então você que já trabalha anos você não vai perder tempo procurando assento que isso é uma coisa que eu acho muito chato você está com o teclado e você ah legal puxa onde que era mesmo isso é um enfim você perde a concentração do trabalho porque vamos combinar o seguinte Adriano inventaram a norma BNT que é para facilitar a vida das pessoas aí vamos ignorar ela então vamos deixar ela difícil então muitos fabricantes ignoram mas aqui a gente tem isso que é um negócio legal e além disso temos aqui ó teclas multimídia dedicadas para você que quer ouvir suas musiquinhas aqui o botão play pause pode abrir o player de música pode regular o volume pode abrir calculadora pode abrir a página inicial a gente sabe que você usa o Spotify a gente sabe que você vai usar essas teclas para o Spotify não tem problema eu falei player de música a gente sabe que é o Spotify e além disso a gente tem uma outra coisa porque agora a gente está num momento em que existem opções de teclado compactos e opções maiores a gente está falando de um teclado que já tem a área de teclas numéricas dedicadas então para você que trabalha com planilhas esta é uma informação importante porque não é um teclado pesado é um teclado leve mas que ainda tem então as teclas numéricas para você facilitar aí a sua rotina o que eu acho muito bacana isso aqui faz diferença para caramba em teclado completo tem que ter e olha outra coisa Adriano isso aqui é uma coisa que às vezes me incomoda em alguns produtos e que aqui é muito bem acertado que é o seguinte tamanhos de tecla convencionais então o tamanho do Enter é normal o tamanho do Shift é normal não é aquele Enter que é uma teclinha fina isso teclinha fina o Shift é apertado e às vezes algumas marcas colocam a interrogação para baixo então isso aqui favorece muito para quem já está habituado realmente é o padrão ABNT porque o padrão ABNT para algumas marcas às vezes está mudando eu não entendo mas aqui está legal isso daí está muito bem construído mesmo para mim é visível colocando o teclado ao lado dos três que a proposta dele é ser slim então o mouse ele tem o perfil mais fino mais planinho entre eles lembrando que esse mouse é plano a terra não é plana e nunca será portanto tem a opção com o perfil mais alto com o perfil mais slim e o intermediário mais em ergonomia interessante então qual faz mais sentido para quem aqui eu vejo um escritório móvel móvel mesmo a gente tem notebook a gente entende a falta que faz um teclado tamanho decente de verdade então isso daqui para transporte para mobilidade é óbvio que a mobilidade não tem fio não tem nem o que dizer é óbvio que é focado em você colocar isso em qualquer lugar ah preciso trocar da mesa rápido é para isso que ele serve nossa ele é leve também é justamente para isso ele é leve então acabou você leva para onde quiser e tem o combo uma USB já vai ter os dois funcionando ok ah não eu vou usar um mouse mais parrudo para velocidade eu quero clicar aqui 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 eu trabalho mais rápido com esse formato ou então eu estou em uma estação de trabalho mais tranquila vou ficar o dia inteiro enfurnado ali mas vou ficar com um mouse que não vai me incomodar a mão então eu vejo esses três perfis de uso posso estar redondamente enganado pode ser que alguém se sinta muito mais ágil com o conforto disso daqui pode ser que alguém use esse teclado em casa sem ter nenhum tipo de mobilidade mas não quer bagunça de fio quer uma mesa bonita igual a gente acabou ficando aqui sem essa emaranhada de coisa dá para colocar caneta papel aqui e aí o teclado está no meio e não atrapalha mas isso aqui é o jeito que eu usaria que o Jordan sugeriu você aí nos comentários conta para a gente o que faz mais sentido então é isso gente essas foram as opções da linha de produtos da Multilaser que a gente trouxe aí linha de mouses e também o combo de teclado mais mouse conta aí para a gente qual que é o seu favorito não esquece também o que deixar o seu like e se você não é inscrito no canal se inscreve para receber outras informações super relevantes de acessórios para facilitar o seu dia a dia nas suas atividades de escritório e acho que por hoje é isso hein Adriano e sabe uma coisa interessante que a gente citou no começo mostramos tudo que eles fazem e deixamos para o final que todos eles são focados em custo benefício então é só escolher qual você gosta mais porque todos eles vão ter um preço interessante então contem nos comentários qual você mais gostou porque todos eles fazem sentido além das funções que entregam ou seja é o melhor de dois mundos então Adriano é o melhor de produtividade com o melhor do preço ainda por isso que a gente mostrou as diferenças porque as pessoas vão olhar e falar nossa todos eles tem um preço bom sim qual escolho o qual escolho para esse vídeo serve então façam como o Jordan falou comentou likeou até a próxima e vejo vocês no próximo vídeo do Canaltech com o Jordan e esse monte de mouses posso ficar com esse? pode tchau pode escolher esqueci o meu mouse tchau